Olá, eu sou o Fê, e hoje você vai aprender a tocar para o seu filho a canção Borboletinha no ukulele. Essa canção tem dois acordes, Dó maior e Sol com sétima. Para fazer o Dó maior, a gente pega o dedo 3 na corda 1, casa 3. Para fazer o Sol com sétima, a gente pega o dedo 1 na corda 2, casa 1. Dedo 2 na corda 3, casa 2. E o dedo 3 na corda 1, casa 2. Muito bem, agora você pode pausar um pouquinho o vídeo e treinar essas duas posições. Quando ficar legal, volta para cá que a gente vai fazer uma atividade para treinar um pouquinho mais juntos e depois a gente vai tocar a canção também junto. E aí, treinou? Então, agora a gente vai fazer a brincadeira de colocar os dedos e tirar os dedos na mesma posição. Isso vai fazer com que a gente tenha mais agilidade, tanto para formar aquela posição, quanto para trocar de uma posição para outra. Então, como é que vai funcionar? A gente vai montar o Dó e tocar o Dó. Tira, monta o Dó, toca o Dó. Tira. Vou fazer bem devagar. 1, 2, 3, 4. Monta o Dó, toca o Dó. Tira, 2, 3, 4. E monta o Dó, toca o Dó. Tira, 2, 3, 4. E monta o Dó, toca o Dó. Tira, tira, 2, 3, 4. E monta o Dó, toca o Dó. Tira, 2, 3, 4. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o Sol com o Sétima. Pronto? Esse aqui o desafio é maior, hein? 1, 2, 3, 4. Monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. Tira, 2, 3, 4. E monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. Tira, 2, 3, 4. E monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. Tira, 2, 3. Monta todo mundo junto. E monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. Tira, 2, 3, 4. E monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. Tira, mais um pouco. Isso é mais difícil. 3, 4. E monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. Tira, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. Tira, 2, 3, 4. Muito bom! Agora a gente vai treinar do Dó para o Sol com o Sétima. Vamos montar o Dó. 1, 2, 3, 4. E monta o Dó. Tira, 1, 2, 3, 4. E monta o Sol com o Sétima. Toca o Sol com o Sétima. 1, 2, 3, 4. E monta o Dó pertinho. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E monta o Sol com o Sétima. 1, 2, 3, 4. Toca o Sol com o Sétima. 1, 2, 3, 4. Está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. De novo! Borboledó, tanaco, Sol com o Sétima. 1, 2, 3, 4. Fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. 1, 2, 3, 4. De novo! Borboledinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, 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 perna de pau, olho de vidro, nariz de pica-pau. Mais uma! Borboledinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Pote, 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 pote Taca, ta, taca, ta, tchá, 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 tchá tchá Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Acelerou! Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro, nariz de pica-pau Ataja!